Olá pessoal, eu muito obrigado por ver nossos vídeos, somos a empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado Estamos partindo para o nosso nono ano, em 2020 agora, tá? Por que os vídeos são nas sequências? Porque até montar o circo aqui e fazer o vídeo, a gente já grava de 3 a 4 vídeos na sequência aqui Somos fabricantes de antenas e cargas de RF e alguns outros produtos da linha profissional Destinado a rádio, comunicação, rádio amador e rádio PX Aqui no caso é um rádio PY, um rádio IAESO, muito bom esse rádio aqui, de 50 watts, ele está sintonizado na frequência aqui De um 4,5 aqui, e vamos fazer um teste aqui, essa é a nossa carga de RF O que é importante na carga aqui, ela medir a potência direta e a refletida E a carga, ela foi feita para quê? Para você absorver o sinal do rádio, não interferir na rede, né? E te dar uma carga, uma antena precisa, de 50 ohms Isso é uma referência em antena, é as nossas cargas aqui, ó Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Vamos simular o PTT aqui, ó O vatinho de volta na escala de 50 watts Vou apertar o PTT, ó, para a gente ver aqui, ó Ele acende, né? Ó, sei lá, 50 watts E quanto que é refletida dessa carga aqui? Vamos ver, ó, vou soltar o PTT Vou ferir o vatinho disso aqui para, de uma das estacionárias refletida Então, ó, o tal do Roy, aí, só achando Ó, mudei para a escala de 5 watts Fixa no ponteirinho ali, ó Vou apertar o PTT, ó, ele acendeu Ó, acendeu, ó Tem que ver que o ponteiro não mexe, né? Mesmo na escala de 5 watts Então, esse é um indicativo que a carga está perfeita 50 ohms, não está voltando nada E é isso aí, pessoal Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Um abraço Vou dar ele aqui de novo para a potência direta aqui Ó, potência direta, ó E é isso aí Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aí Aproveitando, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito ainda Meu, muito obrigado E até a próxima aí Valeu, hein? Aqui é uma fontezinha Aqui é uma carga de 250 watts Se temos outras versões Basta rolar os vídeos aí Tá bom? Um abraço Feliz aí 2020 E cheio de empregos para todo mundo aí Até a próxima aí Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Não se esquece de inscrever nosso canal, hein? Valeu aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau